E aí galera gamers, seja aqui muito bem-vindos a mais um vídeo de FIFA 17 apresentando aqui os uniformes do Vasco da Gama. Você que torce para o Vascão, vamos lá então conferir, ver como é que está os uniformes do seu time aqui no game. Lembrando que o foco é os uniformes, pois todos os elencos ainda não estão atualizados. Assim que sair uma atualização de elenco, eu faço um novo vídeo como esse aqui e deixo na descrição, beleza? Futuramente também, claro, vou trazer um gameplay online com o Vasco e também um clássico aí no Rio de Janeiro offline, beleza? Então fica de olho aí se quer ver esses gameplays, essa atualização também vai estar aqui no canal, beleza? Vamos avançar aqui, vamos colocar aqui em gerenciamento do time, vou trocar aqui algumas peças, né? Deixa eu tirar aqui uns titulares, colocar aqui uns reservas para conseguir ver aqui o máximo de jogadores possível, tá? Não vai fazer muita diferença isso aqui, pois todos os jogadores estão desatualizados. Então isso aqui eu estou fazendo mesmo só para manter a rotina, né? Todos os outros vídeos eu fiz isso. Então vamos lá para o jogo, avançar e vamos ver com detalhes os uniformes aqui do Vascão no FIFA 17. Boa, haha, vamos avançar? Você não vai acreditar quem eu sou. Quem é você? Eu sou o Thiago Leifert, e você quem é? Eu sou o Caio Ribeiro. E tamo junto no FIFA. Mais um jogaço de futebol. Futebol de primeiro nível hoje, Vasco da Gama contra o Vasco da Gama. E aí, Caio Abadá, dá para arriscar um palpite antes da bola rolar? Empate. Por quê? Dando umas engasgadas aqui, não sei se no vídeo vai sair isso, estranho. E aí a escalação do time da casa. E o time veio a campo com o 4-4-2 convencional. Beleza, vamos começar o jogo aqui, né? E aí, Caio Abadá, vai chegar na dupla de ataque. Essa é a grande questão, Thiagão. E já já a gente aperta Start para ver o replay. O meio precisa sair de trás e ter a qualidade do passe... Beleza. Aqui aperta Start. Acabei passando a câmera, né? Que era a que precisava, na verdade. É essa aqui, ó. Os goleiros a gente vai pular, pois tá muito paia, né? Vamos ver aqui atrás, o ombro. Muito fera. O número do jogador. Na gola aqui, o gigante da colina. Na frente, o logo da caixa, o ombro. O símbolo do time. No shorts, também ali o símbolo do time. Caixa, o ombro. Muito bonito esse uniforme, né? Muito bonito mesmo. Muito legal a Frostbite em ação, né? Muito bonito esse motor gráfico. Deu um charme legal para o jogo. E aqui é o uniforme número 2, ó. Muito lindo também. Lembrando que assim que atualizar, fica de olho, tá? Se você está vendo esse vídeo aqui, depois de um bom tempo de lançamento do FIFA, já dá uma olhada aqui na descrição, pois provavelmente o link esteja aqui embaixo, com os times atualizados, tá? No caso, o Vasco aqui atualizado no link abaixo. E gameplays também, fica de olho, tá? Beleza, pessoal. Obrigado aí ao torcedor do Vascão, que acompanhou mais esse vídeo aqui no canal. Eu estou indo nessa, espero que você tenha gostado. Depois a gente se foca nos jogadores, beleza? Até mais. Valeu e tchau. 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 Tchau.